Temporal provoca chuva de graniz em Belmonte e surpreende moradores Olá amigos, Luciano aqui com vocês trazendo mais notícias sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo Na noite desta quarta-feira, um temporal provocou uma forte chuva de granizo na cidade de Belmonte, na Bahia Em um dos vídeos, moradores afirmam que esta foi a primeira vez que eles viram este tipo de fenômeno na cidade De acordo com a notícia divulgada pelo site Voz da Bahia A chuva de granizo teria causado o desabamento de um palco e arrastado um barco que estava no mar para a praça Para mais informações, clique no link na descrição do vídeo e leia a reportagem Informou o canal Luciano Rezende Desejo uma boa noite a todos aqueles que acompanham o nosso humilde canal Até mais